Criptomoeda MetaHero dispara mais uma vez. Será que agora estamos firmes e fortes rumo aos 50 centavos de dólar? Ou quem sabe até batermos aí um dólar? Vamos falar sobre isso, dessa criptomoeda fantástica, com um projeto surreal, com várias informações positivas, novidades aí no mundo cripto. Então, certeza que você vai gostar bastante. Foi curioso saber mais, então fique atento para logo após a vinheta. Fala, meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins para mais um top vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje, ele traz informações, atualizações sobre a criptomoeda MetaHero. Essa criptomoeda que eu trouxe no canal já faz alguns meses, comprando, fiz um vídeo comprando ela dentro da Gate, na Exchange Gate. Naquela ocasião, eu comprei a dois centavos de dólar. E agora nós estamos aí acima dos vinte centavos de dólar. Olha que coisa surreal. Inclusive, fiz lives, como faço, para quem não sabe, faço lives todos os dias, às dezenove horas, fiz enquetes. E eu acredito seriamente que essa criptomoeda aí, no médio prazo, no máximo, chega a ultrapassar a marca de um dólar. Beleza? Mas antes de mostrar o que esse projeto, qual foi o motivo principal dessa alta e tal, peço que, por gentileza, deixe o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Repito mais uma vez, todos os dias faço live, às dezenove horas, sempre trazendo o melhor conteúdo para você aí, que gosta de ficar antenado, né? Sobre as melhores oportunidades lucrativas para o momento. Então, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, que aqui sempre traz o melhor para quem gosta de ganhar dinheiro. Então, sem mais delongas, vamos para cima. Galera, hoje, quando eu dou uma olhadinha no mercado, como já de costume, assim que eu acordo, eu uso o aplicativo, dou uma olhadinha nas minhas favoritas, que a Meta Hero, inclusive, está lá, né? Com minhas favoritas dessas altcoins mais recentes aí. E, quando eu dou uma olhadinha, teve uma forte alta, toda essa gente. Que maravilha, né? E aí, eu fui procurar saber qual foi o motivo dessa alta. Queria mostrar a vocês, certo? Mostrar a vocês aqui o que eu acredito sobre o projeto, mostrar o gráfico também. Então, vamos lá. Vocês terão uma noção do que é que está acontecendo sobre o projeto. Primeiramente, vamos aqui dentro do CoinMarketCap. Observamos que a criptomoeda teve uma valorização de mais de 42%, meu amigo, nas últimas 24 horas. Isso não é 42% nos últimos 7 dias ou 30 dias, não. 42% de valorização nas últimas 24 horas. Repare que esse mercado é fantástico. Show de bola. Um detalhe muito bacana é que esse projeto tem apenas o supply para a atualidade, né? Eu vejo um supply razoável aí de 10 bilhões. E também, pelo projeto, ele vai fazer mais queimas aí para deixar um pouco menor esse supply. Show de bola. Recomendo a você que não conhece o projeto e estudar, né? Estudar sempre é fundamental. Estudar a sua comunidade, estudar o seu projeto em si, ler o white paper, né? E aí você entender esse projeto, que ele tem várias parcerias, né? É um projeto visando mais algo mais futurista, né? Com scanner, essas paradas aí muito louco. Isso é fantástico, né? Não é à toa que está ficando muito forte justamente por causa disso. Faz parte da rede da Binance Smart Chain. É uma rede bem interessante porque as taxas, em comparação com a rede da Ethereum, né? É bem mais tranquila. Nem se compara. Show de bola. Mais um ponto positivo. Olha só. Olharmos aqui no gráfico, dentro do próprio CoinMarketCap, observamos que está no auge, né? Rompe essa marca histórica que tinha batido aí recentemente a casa dos 18 centavos, né? Alguns meses atrás, especificamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mais ou menos aqui. Ela pegou lá em... Não é esse passado, né? No mês de outubro. E aí depois, né? Declava uma atividade bacana, né? Caiu um pouquinho, corrigiu um pouquinho o que está normal. E agora explodiu novamente, ultrapassando sua marca histórica, né? Mas que foi a 18 centavos. Agora vai em 20. E iremos ver o gráfico dela e ver as notícias, né? O porquê que ela explodiu tanto assim. Iremos ver o volume dela. Veja só. Veja só. O volume dessa criptomoeda dentro da KuCoin está com mais de 63 milhões movimentadas nas últimas 24 horas no par Tether. No par Tether também, dentro da Gate, que foi onde eu comprei, né? Há vários meses atrás aí, né? Tem um vídeo no canal. Naquela ocasião eu comprei a dois centavos. Eu comprei dentro da Gate. O link, para quem quiser, né? Se você não tem o cadastro na Gate, eu acho uma exchange maravilhosa. Vou deixar o link na descrição. Eu gosto muito mais da Gate do que a KuCoin. Eu acho mais simples de operar, de mexer e tal, né? Eu acho mais tranquilo. Tenho nas duas, é claro. Mas eu gosto muito mais da Gate. Beleza? Quem quiser fazer o cadastro e tal, vou deixar o link na descrição. Show de bola? Olha, na Gate, mais de 18 milhões. Maravilha. Na PancakeSwap, né? Lá, inclusive, eu comprei também na PancakeSwap um pouquinho. Lá, tem um volume de mais de 57 milhões. Meu amigo, absurdo, hein? Agora aqui dentro da Gate, olha o gráfico. Dentro da Gate, observamos aqui, ó. Tem full screen. Se vocês visualizarem melhor. Ó, no gráfico diário. No gráfico diário. Cada candle desse, equivale a um dia. Repare aqui, se a cabeça não esticou, está em 21 centavos agora, hein? 21 centavos. Segue em forte e alta. Olha para isso aqui. Meu amigo. Você é louco. É quase que a gente chega aos 22 centavos. Fiquem atentos aí que esse projeto vai dar muito o que falar, viu? Vai dar muito o que falar para a galera que não conhece aí. Lembrando que todos devem fazer um estudo, caso ache interessante, né? Faz suas comprinhas aí. Vamos aqui agora ver, olhar as notícias, né? O que aconteceu que esse projeto vem hypando tanto assim, né? Nas últimas horas. Vamos aqui dentro do Twitter oficial da MetaHero. Vejam só. Nós encontramos aqui... Ela ingressou em junho desse ano. E já temos aqui mais de 157 mil seguidores. Meu amigo, algo absurdo, hein? 157 mil seguidores, assim, como ingressou, né? Então, faz poucos meses aí, em junho desse ano, né? Ela é bem recente, bem novinha aí. Muito bacana. E vejam só. Olha. Aqui o retweeter do Bob Green, né? Com as informações aqui há uma hora atrás. E você repara aqui, ó. Ele falou sobre o metaverso. Deixa eu ver se não consegue traduzir aqui. Vejam só. A atualização rápida. O plano foi colocado em ação. E você está testemunhando o aquecimento. Junte-se a nós enquanto a revolução do metaverso 3.0 se desenrola. Está recebendo aqui, ó. O Everdon está recebendo um interesse esmagador. Pois nada parecido jamais acontecerá novamente. Beleza? A GPS, observação. Sábado, você saberá uma atualização de grandes notícias. Parte 3. Aqui tem um videozinho. Show de bola. Você repara aqui o engajamento, ó. Deixa eu voltar aqui novamente para ver o oficial aqui. Ó. Rapidamente aqui dentro do próprio Twitter aqui na... Né? Do... Da MetaHero. Com mais de 1.300 likes, né? Curtidas. Ó. Retweeter 403. E comentários aí mais de 84. Ou seja, uma comunidade bem engajada. Há duas horas atrás ele postou também, né? Que, olha só. Essa informação bem interessante. Na Coingeico, né? Em Trending. Vamos aqui, ó. Para a atualização dessa informação. Veja só. O mundo está começando a entender que a revolução do metaverso 3.0 está chegando. Estamos construindo a infraestrutura para digitalizar tudo e todos. Tem que fazer... Olha aqui, ó. Na Coingeico, em Trending, está em primeiro lugar. Meu irmão, está um negócio surreal, viu? Várias notícias. Você repara que é um projeto bem engajado. Nós encontramos aqui várias atualizações, várias postagens, né? Dentro do Twitter. Então, essas notícias principais, né? Aqui de Scanner e tal. Ó. Essa outra informação aqui também, ó. Vamos traduzir aqui ela. Vejam só. A experiência de digitalização em si é absolutamente... O tempo está próximo em que todos terão a oportunidade. Nós somos a porta da entrada. Hashtag metaverso. Meu irmão... Olha isso aqui, bicho. 1.080 curtidas. 7 tweets como comentários. 254 retweeter. Meu irmão está algo fantástico. E várias outras informações aqui abaixo. Vocês podem ler aqui, ó. Vocês podem passar aqui para baixo e tal. Para ver as informações. Mas agora é onde quero chegar. Quero saber de vocês aí. Eu fiz esse vídeo... Já tem um tempinho, né? Assim como conheci o projeto. Já tem alguns meses. Está no canal aí, né? Onde comprei naquela época, repito mais uma vez. A dois centavos. Naquela ocasião, eu fiquei bem interessado. Achei bem inovador, né? Porque eu já sim. Eu procuro projetos, esses projetos novos aí, né? Que tem inovação. Não ser, digamos que... Uma cópia, né? Que praticamente as criptomensas hoje é uma cópia da cópia da cópia. E por aí vai. Então, eu busco, né? Nesses novos projetos, algo diferente. E, obviamente, a MetaVerso, a MetaVerso, o MetaHero, tem um potencial gigantesco. Porque é uma novidade, né? É uma novidade. Uma descansa, essa parada aí. É algo bem novidade para o mercado. É algo que tem... A tecnologia, todos sabemos que vem trazendo várias inovações. E eles correram à frente, né? Diante de todos. Lançaram esse projeto aí. Gostei muito. Fiz uma enquete aqui numa live há... Acho que alguns meses, uns dois meses atrás. Mais ou menos um mês e meio por aí. Que eu trouxe. E naquela ocasião, deixei bem claro que eu acredito que em breve aí, né? O MetaHero vai ultrapassar a marca de um dólar. Mas, quer dizer, você... Você acredita que a MetaHero tem capacidade de chegar a um dólar? Pelo seu supply, é óbvio que sim. Pelo supply. Ninguém sabe se ao decorrer dos dias e dos meses e anos e tal, as pessoas vão gostar do projeto, para chegar a bater um dólar, né? Que tem aí um supply intermediário de 10 bilhões. Mas, quer saber, seu posicionamento. Você acredita que pode bater a marca de um dólar? Ou muito mais do que isso? Ou você acha que eu estou viajando, ela não vai chegar a esses nem 50 centavos de dólar? Quero saber o que você acha sobre esse projeto, que eu acho fantástico. Não é à toa que eu trouxe um canal e investi. Não tem muita coisa, mas é um pouco contínuo, né? Que volta e meia, quando dá correçãozinha, compro mais, mais e mais. E quem sabe aí você vai chegar a bater um dólar, meu irmão. Eu vou ter uma graninha bacana, viu? Porque tem uma quantidadezinha... É pouco, mas batendo um dólar, se torna muito, né? Mas, enfim. Essa minha análise, né? Essas notícias, atualizações, só Meta Hero, acaba aqui. Mas ela continua com vocês aí abaixo. Beleza? Então, vamos para cima. Quero saber, sim, seu posicionamento. Sempre trazendo melhor para vocês. E também vocês podem sugerir novos projetos para eu trazer vídeos aqui no canal. Beleza? E é como sempre falo, né? Se você tem dinheiro, mas não sabe quem investir, eu tenho a solução. Fiquem-nos com Deus e até o próximo vídeo. Abraço, meus irmãos. Fui!